As Nações Unidas pedem à sociedade civil e aos governos de favorecer um ambiente onde os jornalistas podem trabalhar de forma independente, sem interferência, onde a justiça, se afeta nos casos dos jornalistas que foram vítimas de violência. A Unesco, que é parte do Sistema das Nações Unidas, tem justamente o mandato de monitorear os ataques contra os jornalistas e fazer a aliação com os Estados-membros para conhecer mais sobre o processo judicial em cada caso onde há jornalistas vítimas de ataques. Nós temos também uma mensagem muito importante para vocês, jornalistas. O vosso trabalho é essencial para a democracia, para uma sociedade civil forte em situações fortes e legítimas. Vocês são os nossos parceiros para a indicação da pobreza e para acabar com a sofrência humana. O antigo secretário-general das Nações Unidas indicou que vocês também são o nosso parceiro para o desenvolvimento. Especificamente, o objetivo número 16 para o desenvolvimento sustentável trata de instituições fortes e de justiça. E naquele objetivo, os jornalistas são indispensáveis.